Se exige um card game que você deve jogar antes de bater as botas, ele se chama Hearthstone e é um game da Blizzard. Hoje vamos entender um pouco da história do game, claro que não vai ter como abordar tudo, mas vou tentar fazer uma pequena detalhada em alguns pontos. E já deixa o like aí e se inscreve no canal pra dar aquela foeira pra gente e vamos lá. Os fundadores da Blizzard Entertainment são jogadores de cards colecionáveis e adeptos dessa modalidade desde quando a empresa era conhecida como Silicon e Synapse, ou seja, desde que Cyberchase bombava na TV Cultura. De acordo com a empresa, lançar um jogo estratégico digital foi algo natural e para isso foi criado uma equipe de desenvolvimento pequena pra fazer algo diferente dos outros jogos já lançados pela desenvolvedora. Mas, com a grandiosidade fenomenal de Warcraft, se faz o combo perfeito. Aqui se tem um universo que eles implementaram todas as expansões, explorando tanto Warcraft quanto Warcraft explorando Hearthstone, né? Vice-versa. Com direito a Present Itos, o card game foi lançado em 2014 e foi um tremendo sucesso. No começo eu achava um Magic com gráficos mais louseiros e esse clima animado facilmente te atrai, cara, realmente, e atraiu um público grande. E aqui também era focado um pouco no RNG, não tanto quanto hoje, né? Enquanto de uns tempos pra cá era menos dependente, mas ainda assim, né? Convenhamos. E RNG significa Random Numeric Generator. A famosa sorte. Acho que... Hoje é seu dia de sorte. Isso fazia também algumas partidas serem inesquecíveis. Hearthstone apresentou nove classes inicialmente, guerreiro, paladino, ladino, xamã, druida, mago, sacerdote, bruxo e caçador. Logo em setembro de 2014, haviam mais de 20 milhões de contas registradas no jogo. Oh, meu amigo, é muita conta. Em janeiro de 2015, já haviam mais de 25 milhões de contas. E em 6 de maio do mesmo ano, a Activision Blizzard anunciou que o Hearthstone e Destiny geraram quase um bilhão de dólares em receita para a empresa. Uau! Quanta grana, hein, mamãe Blizzard? E em abril de 2016, a Blizzard divulgou um relatório com mais de 50 milhões de jogadores únicos do Hearthstone. Depois disso, o game só foi aumentando, até passar das 100 milhões de contas. Hoje em dia, entretanto, segundo dados, atualmente Hearthstone tem no máximo 5 milhões de jogadores ativos, no máximo, e milhões de contas abandonadas. A grande questão é, Hearthstone foi se inovando com o tempo, não só apelando para o card game, mas virando um jogo em uma taverna, oferecendo outros modos para você se divertir. Modo aventura, arena, battlegrounds, modos que fazem você não ficar preso e enjoado de ficar só na mesma. Embora isso seja difícil no modo livre. De modo padrão, um pouco mais limitado, mas eu creio também que dá para se divertir de N maneiras. O jogo garantiu bastante jogadores também, pela questão de expansão. Eles não se limitaram a computadores e expandiram rapidamente para celular, coisa que a Valve vai envelhecer e não entender que funciona com certos tipos de jogos. Ah, shit, fuck, Underlord. Ai, ai, que tosse, hein. Há quem reclame da falta de simplicidade no jogo, que no início fazia questão de ser muito direto ao ponto, diferente de agora. Na verdade, desde um goro para frente. E lembra que só existiam 9 classes? Pois é, atualmente temos 11. Adicionados, Caçador de Demônio, né, lá com o Illidan e Cavaleiro da Morte, referência ao Lich King. Eu já joguei algumas vezes aqui no canal, joguei bastante no passado sem gravar, tinha um canal de Hearthstone, inclusive. Mas nunca deu engajamento, acho que, inclusive, está no top 3 jogos que eu mais joguei na vida, mais gastei meu time de vida. E a Blizzard organizou campeonatos também, desde o início, e investiu em plataformas e streaming, e deu muito certo. Em tempos ruins, Hearthstone foi sustentado, basicamente, pelos carismáticos streamers, senão tinham perdido aí milhões de contas rapidamente. Ouso dizer que Hearthstone foi extremamente divertido em jornada a um goro. Talvez o auge que eu tive, mas também o Ladino Quest foi o deck mais câncer que eu conheci, sinceramente, acima de Pirate Wild. Foi uma invasão sem precedente. Muitas desistências do jogo se deviam ao fato da Blizzard desequilibrar o game e demorar para tomar as regras. A minha desistência foi basicamente porque eu era muito diversiado e eu vi que isso estava prejudicando minha vida, então eu deixei. Mas foi basicamente isso mesmo. Blizzard, não foi culpa sua. Diretamente, não. Outras se devem à dificuldade também de ter as cartas. Claro que com a trilha de recompensa facilitou muito esse processo, antes era bem mais difícil, mas ainda assim não é bem equilibrado. Battlegrounds foi bem chamativo também, e isso hypeou demais quando foi lançado. Surfando na onda lá dos Alto Chess, lembra, né? TFT, Underlords, enfim. Outro ponto que a Blizzard também adotou foi de lançar 3 expansões por ano. Isso garantiu que ela desse uma certeza para seus jogadores. E nesse decorrer, ela investia em outras áreas, eventos também, melhorava a arena. Nossa, arena, eu amava a arena. Acho que é onde eu mais gastava meu tempo no resto da arena, porque dava uma certa equilibrada. Você faz no seu deck, era muito divertido. E fala você, a taverna foi a coisa mais genial que a Blizzard fez, ou uma delas. Ela abre toda semana por tempo limitado, e com um evento aleatório, repetido ou não, que você pode fazer gratuitamente ou raramente pagar, né? E é muito algazar, tem uns que são tão desequilibrados que dão vontade de chorar. Mas a maioria é bem divertida. E isso faz sair da rotina, ever, sempre. Hearthstone segue até hoje como um game forte, mas que está longe do seu auge. E com a próxima expansão, chegando em breve, Festival das Lendas, com certeza ganhará mais players. O gráfico em si, a gente pegando ele, ele aponta um aumento na quantidade de jogadores de uns meses pra cá, 3, 4 meses pra cá. Mesmo não jogando mais, pelo carinho que tenho pelo jogo, espero que esse lindo game dure anos e anos. E quem sabe um dia, eu retorne a ele.